Pai, quando você trabalhava como motorista, dirigiu muitas Mercedes? Mercedes? Não, apenas quando eu trabalhei como manobrista, lá no centro. Ah, o papai já trabalhou como manobrista. Claro, naquele intervalo de seis meses, depois que a frangaria faliu e antes do bolo talandês? Não, foi depois que a loja de bolos faliu. Já vamos para o próximo estágio? Eu coloquei a armadilha naquela Mercedes. Então estamos indo de cabeça. Nossa, isso é tão metafórico. Pai, estamos comendo numa lanchonete de motoristas agora. Verdade. Uma lanchonete de motoristas, como a vontade, como? Você nem pagou por isso, ele sim. Tchau, tchau. Tchau, tchau.